Pra mim, Martinho, esse é o samba mais bonito que você já fez. Logo é a reconstituição, jogadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa, em Jaboatão. Vamos preparar, lindos mamulembos, pra comemorar a libertação, jogadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa, em Jaboatão. Vamos preparar, lindos mamulembos, pra comemorar a libertação. E lá vem Maracatu, Pumba, Melpoi, Barquejada, Cantorias e Fandandos, Papulele, Marujada. Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada, vem cantar esta ciranda, pois a rosa está formada, o cirandeiro. Cirandeiro, cirandeiro, ó, aperta do seu anel, brilha mais do que o sol. Oh, cirandeiro. Cirandeiro, cirandeiro, ó, aperta do seu anel, brilha mais do que o sol. Sonhei, que estava sonhando um sonho sonhado, o sonho de um sonho magnetizado. As mentes abertas, sem bicos calados, juventos de alerta, os seres alados. Sonho meu, eu sonhava, sonhava. Sonho meu, eu sonhava, sonhava. Sonhei, que eu era um rei que reinava com um ser comum. Eram por milhares, milhares por um. Com bonitas raros, riscando os espaços. Transando o universo, limpando os mormaços. Ai, Timim, ai, Timim, que mal sonhava. Ai, Timim, ai, Timim, que mal sonhava. Na limidez do espelho sobe coisas limpas, Como a lua redonda, brilhando nas gripas. Um sorriso sem fúria, entre réu e juiz. A clemência, a ternura, o amor da clausura. A prisão sem tortura, inocência feliz. Ai, meu Deus, falso sonho meu, sonhava. Ai, Timim, eu sonhei que não sonhava, mas sonhei. Sonhei, sonhei, sonhei. Sonhei, sonhei. Valeu, Bet.